Voos cancelados e agora o que fazer? O meu nome é Abimael e você está no canal EUNOZEUA e nesse vídeo eu trarei dicas para você sobre a situação totalmente desagradável que é ter um voo cancelado. Os Estados Unidos da América estão enfrentando um gravíssimo problema com as companhias aéreas. Para vocês terem ideia, no feriado passado mais de 3.500 voos foram cancelados ou saíram atrasados dentro do país. E a previsão é que o caos no setor continue. E é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo para ajudar vocês nesse momento. Existem dois casos que você pode estar passando nesse momento. O primeiro caso é se você ainda está em casa ou no seu hotel e teve um voo cancelado. Nesse caso, você deve procurar os canais de comunicações da companhia aérea, seja o website, seja em contato direto ou até mesmo por telefone e tentar resolver, remarcar ou realocar esse voo cancelado. O segundo caso é se você está no aeroporto e o seu voo está sendo atrasado ou cancelado. E neste caso, a situação complica um pouco. Principalmente se você tiver que voar para aquele destino o mais rápido possível. A primeira dica que eu dou para vocês é fiquem calmos, porque ter um voo cancelado não é fácil. Então, mantenha paciência e fique calmo. A segunda dica, eu sei, quando a gente está no aeroporto e o voo está sendo atrasado, a gente fica muito cansado. Mas procure ficar perto de um guichê, porque qualquer informação nova que surgir é no guichê que você conseguirá resolver os seus problemas. E também, como terceira dica, aproveita e fica de olho no aplicativo da companhia no celular. Porque por lá, você pode reagendar o seu voo antes das outras pessoas ou você pode tomar uma decisão melhor e voar em outro dia. Ou o processo de decisão se facilitará se você estiver com o aplicativo aberto e próximo a um guichê. Se você conhece o aeroporto no qual você está voando e se a companhia aérea no qual você está voando atua em outros terminais, eu recomendo, se esse terminal estiver muito lotado e se você não estiver conseguindo atendimento, você mudar de terminal. Isso pode salvar muito, mas muito tempo e o seu problema pode ser resolvido antes, no caso de você ter que ficar na fila esperando por mais de 3, 4 horas. Tentar ligar para a companhia aérea pode ser uma boa sugestão para conseguir acelerar o atendimento para você resolver o seu voo se você vai ou não voar. E uma dica, mesmo que o seu voo for doméstico, muitas das vezes o sistema doméstico se sobrecarrega absurdamente, mas as linhas internacionais não. Então, uma dica é você ligar para as linhas internacionais das companhias, porque elas também podem resolver o seu problema e você consegue um atendimento muito, mas muito rápido. As companhias aéreas fazem várias parcerias e essas parcerias ajudam também quando o voo é cancelado para tentar se realocar. Então, se você conhece a companhia e sabe com quem essa companhia trabalha e é parceira, você pode conseguir reagendar ou realocar o seu voo para essa companhia parceira. No caso, por exemplo, da Delta, você tem a Latana, no caso da Azul, você tem a JetBlue e por aí vai. E como última dica, eu retorno à primeira dica. Fique calmo. Para mim, essa é a coisa mais importante. Lembre-se, o bom atendente, a pessoa que trabalha na companhia aérea, dará muita, mas muito mais credibilidade e tentará ajudar muito mais a pessoa que for educada e a pessoa que estiver calma. Porque se você for arrogante ou tiver uma atitude ali que não seja legal com o atendente, provavelmente ele dificultará e muito a sua vida. Se você está passando por uma situação dessa ou se você já passou e conseguiu resolver de outra maneira, deixa aqui embaixo nos comentários. A gente quer saber, a gente quer ler a sua experiência. E, para terminar, aproveita se não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa um joinha aqui. Segue, me segue lá no Instagram, a Bima Andelarne Cardoso. Lá a gente fala muito mais sobre viagens e dicas aqui dentro dos Estados Unidos. E eu acho que é isso. Fica com o papai do céu. Beijo!